Então, com vocês, vamos aplaudir ele que é o Gilmario Vemba, o a.k.a. Mr. Filadagoda! O que você faz, o que você faz? O Sérgio é de favor, afinal, as pessoas gritam assim. O Sérgio, quando é seu pra vida, é favor, as pessoas gritam, falam, pô, nunca mais! Nunca consegui sair com essa crise, meu Deus, a senhora é que te mandou aqui, pai, a senhora é que te mandou, nunca mais conseguimos sair, minha mulher é pesada hoje, vou lhe levar, coitada, só está a descobrir agora que a pagata fala, ah, afinal, é de favor. Esta aqui é a mandar muita boca, compraste ingressos, afinal, é de favor. Pessoal, hoje eu só quero falar bem das mulheres, eu só quero falar bem das mulheres, de internacional, das mulheres, muitos estão a sobreviver do freado, mas também não sabem o que é que aconteceu. O importante é ir, o freado é para refletir, está a entender? Para refletir, porque nós vivemos numa sociedade machista, só aqui mesmo, boi de macho, à toa, só vieram as mulheres, coitadas, uns também não trouxeram mesmo a mulher, porque não se comportou mais. Como é que você fala na tua mulher, se lhe deixe, se comportou mais? Tipo a tua filho. Porque a África, dadas as nossas tradições, a mulher, quer dizer, antigamente a mulher tinha alguma expressão, antes de chegar, o colônomo, porque a nossa sociedade é uma sociedade matriacal, isso aqui é a aula já, que eu estou a dar. A partir daqui é a história. Seu humorista a estudar, chega aqui, olha, antigamente os povos africanos partiam de uma matriz matriacal, onde a mulher estava no cinto de todas as situações. O homem aparece depois do período da invasão colonial. Porra, estudar faz bem, não? Não sei, isso é um discurso, há gajo que está aqui, ele quer rir, mas não está a entender a lógica da piada. Mas a culpa não é minha, não é que eu seja mau humorista, é você que estudou, pô. Você é humor inteligente, pô, você tem que estudar, você não tem um grau de escolaridade avançado, você não é um gajo que lê, nem um gajo que se preocupa com a história. Vai ficar macio, eu estou ar de burro, só. Eu pensei que ele ia contar na dota, é esse, não é? Eu vou achar um bocadinho difícil, porque as pessoas vêm com uma expectativa que não encontram. Ah, vou ver tu, Martin Martins, chega lá, aula de história. E você que não deu essa matéria aqui, é típico do aluno angulano, sempre que sai na prova, uma matéria, fala, É, professor, nós não demos. Nunca demos, tudo o que eles sabem, não demos. E eu estudei na escola do bairro, que tem aluno que é gatuno reconhecido, está mesmo lá porque ele gosta de pausar. Chama o professor, não está para a mochila, olha aqui dentro. Não demos essa matéria. O professor também, tem razão, alunos, isso não demos. Porque ele já viu lá, o tubo, o cano cortado. Mas para mim, só tenho pena de não estar aqui muitas mulheres. Obrigado, uma salva de palmas para as mulheres. Se não fossem elas, nós não existiríamos. Porque eu fico às vezes a imaginar, se dependesse de nós, homens, dar continuidade à humanidade, essa humanidade já tinha acabado há muito tempo. Nós já é o primeiro que os dinossauros. Está vendo? Porque assim, já imaginou o que é ficar grávido? Não, pensa mesmo você que está de homem. Você já imaginou o que é nove meses, a cuspiros à toa? Cheado de xixi que você não sabe de já sair da onde. Já imaginou? Pensa nisso, pensa! Pensa um bocadinho para você valorizar. Pensa! Por isso é que toda vez que convida um pai e vê parto, eu tenho quatro filhos. Você fala, não, não quer assistir o parto, não. Não, não cheguei nesse dinheiro. Você quando assiste o parto, depois tem que fazer o tratamento psicológico. Porque você fica a olhar, o irmão fica assim. E? E? Porra! Afinal, a pessoa vem assim. Começa a olhar a tua mulher, tipo, é animal. Eu falo assim, você não é de bem, né? Você não pode. Então, nós homens, provavelmente, não temos essa capacidade. Acho que nós não demos o devido valor àquilo que é a dimensão da mulher. Uma máquina super avançada. Claramente que Deus, quando fez o homem primeiro, viu mesmo, porra! Sou Deus, não posso deixar essa obra só assim. Tem que fazer mais alguma coisa. Eu mesmo, senhor criador de todas as coisas, a minha porcaria é essa. Não, não faz. Porque nós homens somos mesmo, tipo, ao lado daquilo que é a máquina, a mulher. Nós somos lixo. Nada. Zero. Vocês não são ninguém. Não, e eu vou vos provar isso hoje. Vocês já imaginaram a capacidade emocional que a mulher tem? Capacidade emocional. Você não tem essa capacidade emocional. Você morre rápido. A emoção que a mulher gere. A mulher é emotiva, porque tem mesmo um software para isso. Nós homens não temos mais software. Está vendo, tipo, o computador. O computador tem a memória e depois tem a memória RAM, né? Isso aqui é para quem estudou informática. Memória RAM. Aquilo que faz o sistema funcionar. Ô, Renato, é que dá aula. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso dar toda a show recuo ainda para explicar o que é que é. Mas, porra, tem que ser. Desculpa, mas, porra, não sei também, acho que eu estou muito em Portugal. Agora, minha vírgula é porra. Minha mãe já me disse, agora estás a disparar, está muito, filho. Ah, mãe, agora tenho 36 anos. Depois dos 36, você aprende a falar porra. Depois dos 30, você conta porra, está em casa, contas, porra. Nenês, papá, a fulana, você diz, porra. Vê mais, o gajo acabou, porra. Luiz, então, foi, porra. Você fala porra. Eu acho legítimo uma porra, porque eu, antes dos 30, não disse porra. Porque eu ainda acreditava que era possível mudar. Mas, depois dos 30, porra. E acho que nos 40, pior, né? Começa a diminuir a velocidade. Você está a tentar introduzir, não está a conseguir. Você está, porra. Mas, estava a falar o quê? Estava a falar da mulher, né? Máquina avançada. Você, quando compra um computador, você tem a memória para armazenar coisas do computador. E você tem uma memória que faz o computador funcionar. Que é chamada memória RAM. Aprenderam comigo. Memória RAM. Aquela memória RAM. Nós, homens, a memória, nossa memória RAM é pequena. Por isso é que nós esquecemos tudo. Lembra quando estás até aquela discussão com a tua mulher e você já não lembra de nada? Você nem tem vergonha? Você lembra naquele dia e você fala, quando? Homem, já não lembra de nada. Nós somos bons de apagar. Nós já apagamos porque tem que libertar espaço. Porque senão aquela merda te faz dar que conha. E a mulher na mulher tem esse espaço. Por isso é que uma mulher, sempre que se encontra com situações que nós, homens, provavelmente já teríamos explodido por causa do nosso ciúme ou porque o nosso espaço na memória para digerir a informação recebida é pouca. Elas aguentam. Nós morremos. Porque quando o computador está com pouco espaço na memória, ele faz o quê? Bloqueia. Está fudido. Pouca gente com computador. Mesmo no telefone. Quando o telefone tem pouco espaço de memória, bloqueia. Vocês nunca notaram que o telefone está mais pesado. Porque até vocês têm aqueles grupos pornográficos que tem um gajo às oito da manhã, manda 150 vídeos às oito. Oito da manhã. Você acabou de picar o dedo para entrar na empresa. Oito. 150 vídeos. E eles deviam. Então, a essa hora, oito da manhã. Então, o telefone bloqueia. Não bloqueia. Você nota que o telefone está lento. Nós somos esse homem que, quando temos muita informação, nós ficamos lento. Começamos a pensar pouco. Estava naquele momento, na discussão, que você não está conseguindo falar nada. Eu fico assim. Principalmente, graças a Deus, que acabou. Acabou não. Continua. Mas, agora, existe uma lei para proteger as mulheres da violência doméstica. Antigamente, você podia bater a tua mulher normal. À frente do polícia. Láguas. Mas, tipo, e não é surra, tipo, de uma palmada, não. Surra mesmo, tipo UFC. Tipo, levantar mesmo. Bater no chão. Bicos de estômago. Vou te matar. Era o mambo normal. Eu vi isso acontecer várias vezes. No meu crescimento, no Samizanga, vi várias pessoas abaterem a mulher com toda a razão. E o polícia só está assim, de lado, a gritar. Fez o quê? Mas, graças a Deus, hoje, porque antigamente era crime privado. Para as pessoas que não entendem também de leis e direitos, existem crimes privados e crimes públicos. Crimes privados e crimes públicos. E, alguns anos atrás, em Angola, o crime de violência doméstica era um crime privado. Dependia da mulher se quer queixar ou não o marido. E, mesmo assim, era ameaçada pelo marido. Vai, queixa. Não é já você a mãe grande? Queixa. Você vai queixar, te dá uma surra para ir retirar a queixa. A coitada vai lá coxar. A sua polícia, me abriram, me mataram. A polícia também diz assim, como é que foi? Quem é o indivíduo? Faz toda a ocorrência. Diz o homem para se apresentar. Eu que vim queixar. É que vou mais buscar o indivíduo. Ele volta. Falaram para se apresentar. Falaram o quê? Para se apresentar aqui na nona. Você foi me queixar. Queda. De novo, vou te falar. Vai retirar essa porcaria da queixa agora. Bicos da cara. A moça está a voltar mais de muleta. O senhor. Ele disse, vai retirar a queixa. Apaga. Era assim, meus irmãos. Era assim. Isso é para nós hoje. Podemos refletir o quão. O quão. Estúpido, nós somos na hora de tratar as nossas irmãs, mães, mulheres. Agora estamos tipo num ambiente assim a rir. Você para e reflete e fala. Isso, mano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como é que uma pessoa espancada. E ainda espancada outra vez. Para ir retirar a queixa. Tipo, te roubaram. Você vai queixar. E o gato não vem e fala. Tu vai levar de novo essas coisas. Aí onde foste meter a minha foto. Vai lá tirar. Você vai tirar. É só estúpido. É só estúpido. Então era essa a tirinha. Agora já não é. Voltando à memória rara. Memória. Quem é homem que acha que tem boa memória rara? Mas que levanta a mão. Não tens. Não tens. Esquece isso. Todos nós achamos que temos, mas não temos. Mulher tem. Capacidade emocional. Já me apanharam na minha mulher. E eu vi que realmente a sua capacidade emocional. De gerir as emoções. São muito além daquilo que são as minhas. Porque a mulher te apanha. E ela senta com o assunto. Relaxa naquele assunto durante uma semana. A pensar qual é o tratamento que vai dar. Ela já te apanhou. Tá fudida. Mas ela tá fudida. Ela tá fudida. Boa ideia. Já volta dela e fala. Calma. Não vamos lidar hoje. Espera. Temos que lhe apanhar bem. Porque são matrões. Tem que lhe apanhar bem. Tem que ser devagar. Você tá lá pausado. Qual é essa pessoa que consegue isso? Ficar uma semana com problema. Assim mesmo. E depois ela te apanha na maior das calmas. Quando você tá mesmo relaxado num dia. A comer um fujo que ela é que te fez quente. Ela te aparece com as provas. Você quando engolir aquela bola de fujo quente. Ela põe na mesa. E vai. Você vai refletir. O homem também a memória rama. Não tem espaço. Ele tá tentando processar uma desculpa. Não tá encontrando. Aquela montada era. Titi. Titi. Vai estar aqui a luta. Titi. Tá vendo esse momento que várias mulheres que estão aqui reconhecem isso com teu marido. Que nunca foi gago na vida. Começa a gaguejar. É a memória rara. Não tem espaço pra processar. Mentira. Aquilo tá da erro. Todo circuito tá da erro. Pá, 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 pá. Erro. Mas as nossas mulheres têm essa capacidade emocional. Não só nessa hora de reclamar. Mas também na hora de amar. Eu vejo as mulheres como se amam. Choram juntas. Abraçam-se. Dormem juntas. Nós mesmo temos capacidade. Porque o meu amigo tá muito mal, né? Vou ir dormir com ele. Tão mesmo na nossa cama. Vamos dar já lhe fazer um carinho. Calma, ui. Pera, ui. Isso é normal. Vai passar. Vai passar. DREV! Nós não temos essa capacidade de amar. Não temos essa capacidade. Esse amor. A mulher ama todas as pessoas da mesma forma. E tem liberdade pra isso. Tem capacidade. Você é homem. Só mesmo sou um ui. Tô amigo. Te manda uma mensagem. Ô. Como é, bro? Chegaste? Yeah. Dorme bem, yeah? Você já fica assim. Cheg. Porra. Dorme bem. Um simples dorme bem mexe com o nosso machismo. Hã? Porque você já fica assim. Cheg. Porra. Como assim dorme bem? Você tá me confundindo. Manda já mensagem no outro amigo. Nelson. Tô já com uma noche. É que é isso? Ô. Fez o que? Ó, é? Me mandou uma mensagem. Uma like, ou é? Te mandou o que? Dorme bem. Agora, falando comigo. A mulher é ou não é um ser superior a nós? Não, é ou não é um ser superior a nós? É. A capacidade de nascer. Capacidade de amar. Capacidade de cuidar. É. Só cuidar. Você nunca, quando é que você chegou mesmo lá? Olha. Um homem. A olhar a mulher dele doente. É assim. De longe só. É assim de quê? Só mesmo assim de longe. Ele não o aproxima. Não faz nada. Tem aqui muitos homens que nunca sequer meteram um termômetro no sofá com a mulher dele. É só mesmo assim. Tá esquente. O que que achas? Hospital? Ou? Nada, né? É pra qualquer coisa. Tô aqui. Isso somos nós. Quando é que uma mulher cuida assim? Tua mãe te cuida até quando você já tem lar. Já tem. Já tem cinquenta e cinco anos. Tua mãe tá te perguntando. Tá tudo bem por aí? Ela tá. Não sei se tiver. E depois nós homens fomos fracos. Eu não sei quem foi o indivíduo que iniciou a ideia de mulher como sexo frágil. O primeiro indivíduo que começou a passar-nos a ideia de que a mulher era um ser frágil. Que merecia ser protegido. A pessoa mesmo mais viva do mundo. Que manda no mundo e não nos faz acreditar que não tinha que mandar no mundo. Quantas mães fazem isso em casa? Fingem que o pai é que tá mandado. Ah, pede no teu pai. Pai nega. Ah! Espera, filha. Vem assim que se entende. Vão lá. Três carinhos. Duas palavras. Podes ir. Já tá. Hã? Mulher sábia. Mas é sábia mesmo. Olha, nós é que passamos a ideia. Estudamos mal. Porque antigamente também acho que a humanidade queria fazer de tudo para suprir aquilo que é a capacidade da mulher. Quanto Deus, a rainha, mãe das coisas. Você não viu mesmo que... Só nós é que... Você quando fica embaixador, ela vira já embaixatriz. Rápido. Você vira presidente, ela vira primeira dama. Quando é o contrário, você não existe. Mas sabe por quê? Porque nós homens não somos educados a olhar para aquilo que é o da mulher como nosso. E entender que esse é um trabalho nosso, que é uma coisa de equipa. Mas a mulher automaticamente entende isso. Por isso é que quando você fica presidente, essa hora, quem tá nos governando é o João Lourenço Sozinho. Essa hora aí, a Ana Dias tá lá sentada. Não, filho, isto não. Isto troca. Este não. Isto sai. Isto aqui não. Você vai pensar. Não, pera. Me zonerou. Não. É a boa dele. É que manda. Mãe grande. Pessoas mesmo. Estás a rir a tua, Mãe grande. Mãe grande. Mãe grande tem que botar a descobrir coisas. Está assim. Nunca pensei nisso, meu. Ih. Pô, Brasil Maricom. Chegaste até aí. Não são só fatos. Se nós pararmos um bocadinho pra observar e olhar as coisas com olhos de ver, vamos dar conta que nós é que andamos há muito tempo a boicotar a posição da mulher na humanidade. Tentamos lhes passar pra trás. Ah, ganha menos. Pô, estamos a fazer o mesmo trabalho. Não, não. Uma coisa é homem, outra coisa é mulher. Ela ganha menos. Por isso é que, em muitas sociedades de cultura comunitária, você é obrigado a pagar a conta da mulher. Por quê? Porque ela ganha menos que tu e ela tem o mesmo trabalho que tu. Agora, comer. Mas esse homem também fez de propósito, porque quantos homens estão aqui e ficam conversando no canto? Sambosa, basal, vamos conseguir controlar. Vamos ver. Os homens têm medo de mulheres poderosas. Mulher mesmo com o garra. Mulher com o quê? A mulher mesmo que tenta só se brincar, se fingir, chamar uma boa fodida. Que ela sabe mesmo que é fodida. Tá a vir. E ele tá a ser atrapalhado. Tipo, imagina só. Você teria a coragem de chegar mesmo assim na Isabel do Santos e falar, oi, tudo bem? Pensa ainda nisso. Chegar numa Isabel do Santos e dizer, oi, tudo bem? Viva o homem. Você não tem essa coragem. Você se lhe fazer um psx, ela virar, você vai mijar sozinha. E a mana-bela também diz, não diz, o que que é? Não, não, é o espaço. Eu não tava fazendo... É no espaço. Porque mulher poderosa, mulher quando tem posição, tem postura, você tem... Quando você fica mesmo assim a ver uma cota na televisão a falar, a mandar nas coisas, a organizar, você fica assim... Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Hum, essa se te mandar oi, você vai bloquear todo o telefone. Você não tem condições para ir naquele mal. Não tens. Por isso é que os homens preferem sempre ter mulheres que estejam abaixo, para poder girar, pra poder dominar, pra poder falar não, coisa assim assim mesmo tem igualdade não faz isso não faz isso, porque tem sim, porque os homens, nós homens nem somos muito exigentes nós homens exigimos do ponto de vista físico tem que ter boa barriga tem que ter bom rabo boa cara esse nariz não mas mulher existe mas mulher, ela pode até cair pela tua beleza mas depois vai vir buscar outros atributos você fala aqui como é que está o teu valor sexual do mercado sim, valor sexual do mercado você tem que ter o capital econômico que é bom, né o capital que mais domina o mercado o capital econômico que tem mais a gênera até a tua, pode te tirar ele chega mesmo com a massa como é que é, ué uma barra, sai você também porra, pensa ei, vou trabalhar até quando para ter uma barra boa, vai só isso é de sinal de Deus vai, vai não tem como você tem capital econômico capital estético, né para beleza e tem o capital intelectual e a mulher vão querer ir buscar isso tudo mulher não quer só um bocado ela quer tudo você tem que ter todos os capitais nós às vezes chega só no capital estético já está alto está fofo em dia é só lhe falar para não falar muito vamos gerir aliás, nós conhecemos várias mulheres muito lindas com capital estético mesmo no alto tem mesmo esteticamente tão no top mas cérebro difícil ela quando abre a boca você vem rápido você está no meu doutor esbrada já empresário que vem de longe a discutir grande assunto ela abre a boca para falar você é, a Bruna brinca muito mas uma mulher não exige só isso uma mulher dificilmente vai sair com um gajo que é só bonito é só bonito você é só bonito esquece você só tem capital estético ela vai se aproximar vai ver mais três, quatro mensagens principalmente se for uma gaja fodida se for uma base vai coisa mas imagina uma mulher fodida que tem capital estético tem capital intelectual tem capital econômico ela precisa de um homem que está nesse nível se você não está aqui não vai lá se tem mesmo só o teu capital econômico não vai lá porque ela tem a economia dela não te precisa para isso se tem só o teu capital estético não vai lá se tem só o teu capital intelectual ainda pode porque a mulher acredita sempre que pode mudar o homem e consegue ela fala esse gajo é pobre não é muito bonito mas é de uma capacidade intelectual bom esse gajo pode me ajudar a ver as coisas bom pode me ajudar a crescer porque a conversa atrai mulher é muito o que houve quando ela vê um gajo que domina ali as coisas ele ali entra na história o gajo está lá entra na geografia ele está lá vai na filosofia está lá teologia está lá eu quase estive no seminário está em todas as posições está vendo porque uma de ecocérebros está vendo gajo com cérebros este também o cérebro ajuda muito o capital intelectual ajuda muito aliás a pessoa boa parte das pessoas que são ricas é porque tem capital intelectual você acha que o Bill Gates é um gajo que fala não é mesmo o Bill Gates é um gajo que estudou mesmo não é muitos ficam assim a falar o Bill Gates não acabou a faculdade não sei o que cala olha a boca porque o Bill Gates não acabou a faculdade uma boa da cara tirar esse tom de todos os dentes para te impedir a tua língua de formular não o Bill Gates não acabou a faculdade você está pensando que é Agostinho Neto um gajo que está lendo tipo 10 livros por semana você está há um ano a tentar acabar um livro da escola não brinca não brinca capital intelectual você não acha que o Marcos Zuckerberg fez o Facebook o capital dele intelectual não tem tem acha mesmo que eu sou um gajo que um dia inventou um mambo ficou azul e disse Facebook não foi nada disso meus irmãos não foi nada disso então quando você vê uma mulher como obra conhecem a obra obra fodida nem uma que também começou do zero porque aliás acho que as nossas irmãs têm que começar a buscar essa história de mulheres com garra para começar a crescer começar a deixar de pensar só em cabelos novos e o coração porque às vezes muitas irmãs têm que começar a buscar essas mulheres que vos ocultam não vos deixam perceber muito não vos dão essas mulheres eu acredito que a nossa sociedade tem a mania de criar um certo boicote ao desenvolvimento intelectual das pessoas faz-se um trabalho para um emburrecimento propositado das pessoas você acha que ah estou dentro só escrever boi de meme na internet tudo sou palhaçada toda ela se preocupar com as vidas alheias não não é há sociedades muito bem desenvolvidas que elas preocupam-se com o desenvolvimento intelectual das pessoas porque isso é que faz o país andar o país anda ali com pessoas com ideias com pessoas com pensamentos positivos não é toda hora escrever meme o cérebro fica os neurônios ficam assim ao conversar entre eles acho que eu vou morrer dois neurônios ao conversar acho que eu vou morrer mas vai morrer porque vamos a bem mais porra eu fui criado para sinapsar um milhão de vezes por dia estou a fazer dois toques aquele é toque toque um meme então quando pesquisa essas mulheres fodidas tipo a opera você não vai chegar a opera tem capital intelectual tem capital econômico e tem capital estético não é qualquer pessoa é a opera você acha mesmo que você soube porque é bonito vai chegar na opera vai chegar na opera compõe a conversa conversa dele é de bilhões estou a conversa nenhum com anza chega não tem como porque a mulher exige isso eu por experiência e eu tenho a oportunidade graças a Deus de lidar com muita gente e todas as mulheres que eu conheci com essas categorias elas não não nadam em qualquer praia qualquer lago não nadam mas elas e acho que nós homens devemos aprender isso com as mulheres que é esticar o nosso nível de exigência para aquilo que são os nossos parceiros tanto para amizade tanto para relacionamento a mulher exige quanto mais ela cresce mais ela exige se você é tua mulher que está aí está a crescer e você está sempre no banco sentado mas não pode ficar não é hoje também não é amanhã mas vamos te deixar isso é vice-versa não são só os homens que quando crescem acabam deixando porque eu passo sempre esse conselho que é cego estou para sempre estão a crescer mas está lendo você está lendo você ah está bem vou ler também aqui vou lá siga está a estudar quem é você está na faculdade nada vou ter uma vaga também porque assim as pessoas quando crescem querem sempre melhor para si embora as mulheres nesse quesito lideram melhor porque elas são mesmo mais gente se ela tiver capital econômico capital intelectual capital estético vai querer do lado dela o mesmo gajo você nunca vai encontrar uma gaja fitness como uma mulher que está cacimbado só se for uma gaja fitness que não tem capital econômico nem tem capital intelectual ela mesmo só de gym ela só só ginásio aí ela vai procurar alguém para pagar o ginásio vai procurar alguém que tem o capital econômico mas se for e porque existem muitas mulheres com esse estatuto assim mesmo chamamos que se o Jay-Z não fosse um gajo podido ia mesmo conseguir a Beyoncé aquele lábio mesmo acha pensa aí nós temos que começar a refletir você o Jay-Z é um gajo mesmo alto lixado mas em termos para aquilo que a sociedade ou que a mídia nos impingiu como sendo bonito o Jay-Z não está lá eu atendo a missal é o cuncumbu é o cuncumbu chego mesmo na Beyoncé hi how are you what do you think we changed the game pode acontecer ele estou a vir já com um sensual não mal nem converso mais lixado já um então de champanhe eu quero de champanhe de champanhe que é fudido de champanhe porque quando é de champanhe tipo já me roubaram de champanhe aqui la penesse de menta se tu aparecer vamos assim ah ta que a caixa pensei que já roubaram essa produção é normal sensual ele não encontra à toa você vai encontrar sensual ele é difícil não vai porque esse week tem um monte de gajos que mentem né chega já a mulher dele lhe apanha com um pacote desse no bolso que que é isso no outro voto não é é da campanha me deram na campanha sensual na campanha qual é essa campanha que dá um sensual feche calma porque isso aqui não tem na campanha eu me mudei de comprar ainda pra cima a champanhe ta pareceu como mambo desse champanhe hi bi do you steal a single lady what do you think we try this tchim tchim muda a ideia se eu mais tivesse com um bug ia tentar mas sem dinheiro não tem sem dinheiro mesmo a Beyoncé se me falar raiva a memória não tem espaço pra isso cancela bloqueia logo preciso dizer que a mulher o nível dela de exigência tem a ver com a posição dela no mercado ela vai procurar sempre um homem que esteja dentro dos valores que ela alcançou e também não fica bem você mesmo está andando com uma moça que está debater grandes assuntos está em grandes companhias está debater plano econômico está debater assuntos como é que vamos liberar o cash flow já está naquelas empresas que só tem nomes tudo no mambo dele é inglês meetings cash flow applauding todas mambo em inglês você não entende nada o mambo dele não falam empresas cara não tem linguagem português eu mesmo quando me contratam venho já assim o mambo vem escrito briefing é massa se vier reunião esquece se me inscrever assim no caso no caso não precisamos ter um encontro contigo para saber do trabalho eu sei que não vou ganhar bem eles não vão pagar bem mas se vier assim ah não temos que ter um briefing briefing we got the money então uma mulher que está debater briefings e não sei que você só está lá a concordar é isso ela está tendo discussões de como é quais são os planos que podem ser aplicados para a gente continuar a faturar mesmo em estado de pandemia como é que a pandemia afetou economicamente as sociedades as empresas ela está debatendo isso vocês vão falar é é é é é é mesmo mal é é não tem nenhuma opinião para dar nunca você está assim numa conversa você não tem opinião você não tem opinião você lento eu aconteceu uma vez em portugal que eu tive um encontro com o Rui Tata um amigo meu e levamos um encontro para a pessoa que estava a expor no web submit web submit é tipo um dos maiores eventos de cria atividade de informação e tecnologia do mundo é o mesmo evento fudido as pessoas entram lá para ver o que que podem inventar coisas mesmo para mudar o mundo não é coisas básicas coisas que vão revolucionar o mundo este é web submit e eu estou lá naquela reunião tinha um suíço tem uma nigeriana tinha não sei que conversa só inglês eu também como inglês estou lá saudade quando começaram a conversar de negócio business planos tecnologias avançadas a mana da nigéria uma mulher ela solta a falada inventar coisa eu também estou assim é é é fixe é senti-me tão mal eu não tinha nada para acrescentar naquela reunião nada nenhuma piada estava vida só olhar e eu olhei para aquela moça uma prima da nigéria como é que você vai abordar aquela moça ela estava a desenvolver planos para poder facilitar o o sistema escolar da nigéria tipo pagamentos e não sei que ela estava a desenvolver esse tipo de software para aplicar na nigéria ela estava a falar de desenvolvimento de software ela estava a falar de desenvolvimento de software como é como é que você vai chegar para ter essa prox com a senhora sei que nós homens não íamos conseguir ser mulher nós do jeito que já estamos mal habituados a ser homens principalmente porque a sociedade que é machista não recebe bem porque a sociedade proíbe coisas para mulher e para nós está fofo não está em dia nós encontramos até vários termos na vida para poder justificar um que tem várias boas é um gajo fudido isso abre isso é olhado na sociedade como um gajo lixo isso é papoite pagão líder isso ele está isso é mora com um bo isso é caro mas é uma mulher uma mulher muito mal vista se ela tiver esse comportamento quer dizer a outra coitada ela não pode nascer com uma simpatia sexual ela é sexualmente simpática uma pessoa que nasceu que gosta de dar vamos olhar mal porque se um homem gosta de dar ah não esse é apetitoso mas uma mulher que gosta de dar é mal que nós falamos já não desculpa já do homem é assim uma chave que abre várias fechaduras é considerada chave nesta uma fechadura que abre com qualquer chave não presta tudo truque tudo truque até no peido as mulheres são impedidas e isso é um ponto que nós temos que começar para mudar as coisas impedem as mulheres de peidar à vontade há muitas senhoras que estão aqui essa hora estão a suprir que não podem largar como se ela não fosse um ser humano há muita gente que está aqui está no lar há muito tempo nunca ouviu um peido da mulher dele eu nunca ouvi nunca nunca ouvi nunca ela coitada tem que disfarçar o peido porque as suas peidam todo mundo peida pensa em todas as mulheres do mundo elas peidam pérola peida e olá se medo peida abeose peida taís araújo peida e peidam muito o láser é que disse as pessoas peidam isabel juchan peida e e a vez durante aquelas conferências que ela vai fudida mesmo onde ela estava falando francês peida é um direito que lhe cabe rabo e dedo ela peida se quiser não tem a ginástica como a mulher tem que fazer para peidar é desumano ela alguma forma porque homem homem peida a vontade nós homens peidamos a vontade aqui as gáss que já largaram 10 peidam a vontade não estão a sentir nenhum remorso já peidaram já vi gáss aqui sentados já inclinaram assim largaram e continuam a rir tipo não aconteceu nada aliás eles aproveitam o riso para peidar peidões ninguém os critica ninguém nos fala nada as suas peidam todos os gáss estão com a perna cruzada estão a largar são os gáss que mais largam assim é para abrir o canal facilidade porque assim é mais difícil assim é fácil mandar nunca ninguém fica nenhum homem fica com o homem peida frente a mulher enquanto ela está vendo o vela ele passa normal ai que brincam mal até estão na cama ele quer peidar tapa ainda a coisa a cara da mulher larga pá Porque a porta dela é do peido, toda vez que ela peida vai lá Ela só tem que ter peidos silenciosos Nós, culturalmente, impedimos as mulheres a ter de peidar Hoje, dia 8 de março, minhas caras senhoras pedem a vontade Vai ser revolução, vão para fora e fazem liberdade É direitos humanos, é senhora, peidar é um direito Quando não peida você fica aflito, peida um teste A mãe cruzou e agora? Mano, pode mandar? Fica à vontade Estamos entre irmãos Você vê, até nessa hora, até nessa hora uma coisa simples que é peidar a mulher é impedida Mulher é impedida, o nosso mito fundacional põe a mulher em uma posição difícil, de malaique Adão e Eva no paraíso, o que conta em Gênesis? Adão estava lá no paraíso sozinho e tudo estava bem Era só Adão e as vacas Macacos Nunca nenhuma cobra lhe abordou Nada Funcionário obediente Nunca mexeu onde o chefe disse não mexe Que era a única regra daquela empresa Não aconteceu nenhum barulho Nunca Deus teve que fazer uma coisa disciplinar Uma ação disciplinar Para o Adão Nada Basta aparecer a mana Eva E as coisas começam a dar por torto Porque será mesmo que é verdade? Porque que a mulher começa já assim no nosso azar A história põe a mulher logo no nosso azar Como é que a humanidade a partir daí começa a olhar bem a mulher? Não tem como Não tem como Até os gajos que Oram por Jesus Muitos deles não valorizam a sua mulher conforme deve ser Não valorizam a mulher conforme deve ser Não valorizam Mas se não fosse a Santa Maria Essa hora não teria a Jesus Aguentar naquela altura A altura do apedrejamento É um barulho futece Naquela altura Você mulher que cometeu um adultero Porque aquele filho não é do Zezé É uma gravidez que aparecer assim De repente Do Espírito Santo O anjo ouvir ele falar Maria Ficarás grávida De Jesus Ele vai falar Ei pai Se José não aceitar Que naquele tempo Você traiu A adulta ele te pegaram pedras Que ele te meteu de joelhos Pedras Pedras afiadas Essa hora mesmo você saia e continuasse Ai minhas irmãs Muitas 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 Agas que anda já com pedra dele Oh Não quero estar em falta Mas é isso Pouco se fala das mulheres que revolucionaram o mundo Que construíram coisas Para ter os homens utilizarem Não é São coisas até perigosas Tipo mesmo arma Primeira a É uma boa que fez Não sei se discutiu como com o marido Se aconteceu o que Ela estava lá também no ateliê Ela disse Você vai ver filha da mãe Você vai gozar comigo Vais vê-la Caca Fala mais Mãe grande Calma Foi uma mulher que fez Agora durante a pandemia Quem foi a indivídua que conseguiu fácil e rapidamente poder Como é que não sei como é que se diz Identificar o vírus Não é Como é que ele devia Diagnosticar Não é diagnosticar Aqui genotipo Foi uma mulher As mulheres fazem tantas coisas E fizeram tantas coisas E mesmo aqui na nossa realidade angolana Não se fala muito das nossas rainhas Conforme se devia Não se conta bem a história dele Aliás a parte da história até que é ocultada Porque a sociedade não está preparada Se se falar que a rainha ginga tinha concubinos Também vou ter que explicar o que é concubinos Meu Deus do céu Estava o rei Salomão Não tinha Tinha boi de concubinos O rei Salomão era tipo pai grande Trezentas concubinas E setecentas esposas Não sei se dormia como aquele senhor E é um homem de Deus Atenção O rei Salomão não tinha sono Setecentas Meu pai com duas está passando mal E o rei Salomão Setecentas Aquilo setecentas você anda soja assim Porra Um mês só tem trinta dias Quando você chegar na número setecentos Há uma que já está há seis meses sem levar Você vai chegar lá bem mal e não sei o que Ai filho não vai me fazer nada Há seis meses que não me das nada Você é morro E para além das setecentas Ainda tinha mais trezentas concubinas Quer dizer, é milho em boa O ano só tem trezentos e sessenta e cinco dias Ele tinha milho Aquilo era comer sem parar Eu não sei qual é o tempo que o Salomão Arranjava para governar E é um homem de Deus Mas se você contar nas histórias as mulheres que também tinham as concubinas Como a Rainha Ginga Que tinha também os seus concubinos Não é? Que chegava também e falava Não, hoje Você Você Aquele gai mata Pô Me pô E da história que o Gui que pitava malha ele mandava matar Comeu malha? É assim mesmo que se come Eu imagino o Luís selecionado num dia Ela treinava e falava Porra Tão que voltar Ai amores Não posso falhar Ensaiar mesmo Toda hora Vai num wiki Já deu lá Comer alguns conselhos Não tem assim Algumas dicas Pra me dar algumas luzes Falar Ela gosta Ai 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 Eu acho que nós Não damos O devido valor A mulher Como mãe Como mulher Que nos cuida Porque assim Há muito homem Que depois dos 40 Se não tiver mulher É um gajo que está rasca Porque nós homens e mulheres Não vamos Não vamos sobreviver Quantos maridos estão aqui Quantos filhos estão aqui E sabe mesmo que se não fosse a mãe dele Ele já ia morrer Não é um médico Não é ninguém É a tua mãe Que tem mesmo aquela paciência De te dar uns banhos lixados Te meter uns suadores lixados Há pouco tempo E a parada é paludismo Teve que ver a minha mãe Ver a minha mãe Mas uma tia Você não Esse paludismo vai sair A coca O africano ameaça a doença Conversa assim Ei Ei Você que está aí dentro Vai sair É um diabo Eu me fregar com as folhas Caraca Agora faz sua toma Mastica essa folha Os vírus correram Os vírus correram E a seguinte Fui fazer o teste No hospital Negativo Só uma mulher tem essa paciência Nenhum homem tem a paciência Nem para cuidar dos filhos Nem para cuidar da casa Nem para cuidar dele mesmo É difícil Aliás Todo mundo acha estranho Quando tem um vírus Que é assim Extremamente organizado Fala Ih Esse vírus tem bomba Porque tem uns gás assim Tem um gás E se ele deixa as coisas dele assim Se você virar assim Ele vai dar conta Ele chega Hum Você mambo mexera Tem uns gás assim E todo mundo sabe falar É aquele também tipo mulher Porque não tem cuidados Sou uma mulher que sai Com tudo na bolsa Comprimindo Já tem Vai só na pasta do Matia Fala Ah estou com dor de bexiga Pera aí Tem dor de bexiga Toma esse Isso aqui é para dor de bexiga Isso aqui é o que Tem febre Tem tudo na pasta Hum Nós viajamos Com as nossas mulheres Com as nossas irmãs Viajamos Você quando viaja com a tua mulher Você fala Não é uma viagem de dois dias Olha que mala Olha que mala Nossa senhora Tem já que o marido O que ele está a fazer mesmo isso Falar Gilmario Me olha O meu sofrimento É só um dia de viagem Mas olha aqui Ela está a trazer essa senhora Mas é verdade Levam coisas E depois né E chega uma altura Que quando a mulher se transforma A dona de casa Né A dona de casa mesmo Ela faz tanta compra Compra nada para ela E tudo para casa Para ti Para os filhos Ela leva Ela está a trazer um contentor Você está a ter Mas ela está a comprar tudo Para casa Qual é o homem que tem esse macaco Não se nos mandarem para a loja E comprar chá Vamos voltar só com chá E quando chega aí o açúcar Você não fala o açúcar Aí já vemos que a mulher é ou não é superior ao homem Eu me lembro da minha irmã Com nove anos Ela já ia Enquanto eu e meu irmão Quando íamos para o Roque fazer compra Estamos à espera do Matondelo Que você está aí fazer compra Tua mãe te manda comprar E naquela altura nós comprávamos tudo É tudo as migalhas Você pode ir no Roque Comprar dois tomates Um saquinho daquele do olho Mais uma cebola É assim tudo Não é comprar E conforme agora Agora nós também Faz assim tipo Já um desafio Carrinhos Antigamente aquele olhar Dois tomates não Mas que dois grandes Dois tomates maduros Dois tomates verdes para salada Era essa a compra E eu e meu irmão Íamos fazer as compras Nossos rapazes Nós estamos aí Para fazer o Matondelo Para sobrar com algum no bolso Para ir comprar Sambapito E comprar O miconde Miconde É só te matar Aquele bolinho duro Você está tentando Olha o dente sai Ou ele para Miconde Aquela merda Parecia um Aquele pdk Para dentro Você está assim Eu me safava Porque eu tenho moradentes em condições Mas já vi muitos colegas Já morreram Dentes a sair E o miconde Era fudido Era para isso Que nós reservávamos o dinheiro Lutavam Às vezes Comprávamos já Um tomate tocado Um tomate Um tomate tocado Aquele tomate Que vem com o arba triste Um tomate Que a tua mãe nem corta Ela põe a faca O tomate que se desfai E você vai tentar convencer A tua mãe Só te ama Esse tomate Afinal Não vai comprar aquele tomate Para poder sobrar Com um dinheiro Para ir comprar merda Mas a minha irmã não Com nove anos Ela ia Sempre que ia para a praça Trazia mais coisas Do que aquilo Que a minha mãe tinha pedido Sempre Se ele mandassem comprar tomate Ela já trazia o óleo A cebola E não sei o que Ela já tinha Já trazia massa tomate Trazia tudo que era preciso Para casa Porque a mulher já crescia Com aquela noção Nós somos lixo mesmo Se lhe deixar em casa Dois dias Encontra um sol Já amado Assim Minha mãe Vem 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 Ela se ama Há que muitas irmãs Devo tanto sofrimento Falando Vou experimentar Mas não vou Uma irmã como eu Sim, há muitas E essa é uma capacidade Que a mulher tem A mulher pode experimentar A homossexualidade Ela pode experimentar Muitas primas Que experimentam A Sábia também Ela me gosta Por que ela já tem aquela cena De carinho Nenhum homem é hétero Depois dele trair ele bem e falar Porra se calhar Não tem uma forma de voltar Back from there Acabou Nós não temos essa capacidade Quer dizer que se as mulheres ficarem sozinhas no mundo Elas definitivamente vão sobreviver Nós não sei Nós definitivamente não sei Eu até hoje fico impressionado Fico a lembrar Aquilo que as minhas tias conseguiam fazer Com os restos de comida Que sobrava em cá Cada prato que saia ali Magia Elas é que inventaram arroz Com massa Arroz com massa Hoje é que é arroz com massa Elas é que inventaram aquele chá De você queimar açúcar na panela E meter água por cima Só para ter a cor Esse é o nosso puto que está aqui Está assim Tem muitos minutos Estão assim Tipo Como assim arroz com massa Como assim Você não brinca As nossas mães Reinventaram E meteram muita coisa na mesa Que com certeza Um homem Não teria essa capacidade Eu cresci em Luanda E em 92 Depois dos confrontos Aqui tem a fome A séria Não é essa crise desse coçar Conforme estamos a ver agora Crise você só está Ah nunca mais viajei Ah nunca mais Nem consigo comprar um telefone Não vou As coisas estão mesmo difíceis Não, esquece 92 Fome É crise De fome E contou dinheiro no bolso Mas não tens o que comprar Vais comprar onde Se não estão a vender A sofrer mesmo Já vi você passar fome Contou o bolso cheio Fome Luanda tem a fome Que salvou Luanda Naquela altura foi o milho E graças a que Eu me lembro da minha avó A avó Joana O que ela fazia com o milho Era muita coisa Aquele milho É milho só Eu me lembro que elas Viam da lavra Só o milho O milho cresce rápido Nós pegávamos aquele milho Uns milhos Iam a secar Outros milhos Metiam para ferver Aquele para ficar fresquinho Outro milho Tentavam fazer lá Uma magia Aquela para fazer pipoca Que nunca dava certo Aquele milho Nunca arrebentava Aquela Você metia Um quilo de milho Na panela Arrebentava três pipoca Acabou Não tem mais nenhuma pipoca Só três Não é mesmo para fazer milho E a mesa ficava recheada Porque a minha avó Algum milho secava Ela pisava Fazia fuba Fazia fuba de milho Metia na mesa Fungo de milho Molho de tomate E um peixe seco Um dia Você comia até transpirar Refrigerante é que? Quisangua Feita com o que? Com milho Sobremesa Cafufutila Feita com o que? Com milho O funge que sobrava Dia seguinte Você aumentava açúcar Papa Esqueci isso mano Uma altura que os meus pais se separarem Eu fiquei com o meu pai E a morrer E a morrer Eu ia parar com o meu pai Eu ia parar com o meu pai Eu ia parar com o meu pai O meu pai Veste Epá Não faz a escola hoje? Hoje é sábado Não Ah é sábado Sábado não se estuda Vamos O meu pai fazia táxi Ele levava no táxi Da manhã comenta Eu ficava a fazer táxi com ele Desde manhã Até a noite Aquilo vamos no Aí Umas senhoras Como é que era o nome daquele mercado? No Camponês? Não, no Samizanga Tinha um outro mercado Tô a esquecer agora Tinha um Roque Santero E tinha Bambia Não, Bambia não Lá onde as tias iam Iam vender lá As coisas a bruto Sei lá Agora não tô a lembrar Do mercado Mas pronto Não é por isso que a história Também não vai continuar Né? Eu sei mesmo que Boi de gás tá aqui a pensar Porra mas qual é o mercado? Porra não lembro Esqueci o mercado Não tô a lembrar O mercado Então o meu pai Eu fazia aquele mercado E o Roque Levava as senhoras dali Por Roque e vice-versa Eu todo dia Nada pai Eu sabia que Tem sempre alguém que Nessa hora ele já não tá Ouvindo mais a história Você tá a tentar pensar Porra qual é o mercado? Porque isso dá uma raiva Que você quer contar uma história E fica preso no mambo Que você não tá a lembrar Aquele mercado Como é que era? Ai 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 Porra pronto Vamos esperar Não, não é o Asa Branca É o outro Agora que não vamos avançar Tem boi de gás Cada vez eu tento avançar Ele lembra Lembra o mercado Que colo? Não, não, não Que colo Não, não é Não era os Kwanza Brincar na areia Não, não é o Brincar na areia Não, não é o Brincar na areia Não, não é o Brincar na areia Não, cala a boca também Boi de mercado Já falamos tipo Nome de todos os mercados Hã? Praça das Miel Não, não é a Praça das Miel Porra, vocês vão muito na praça Epa, não sei Epa, não sei Vamos lembrar E com certeza Quando o show estiver no Youtube Alguém vai escrever ai Não é também do São Paulo Era o mercado Coisa que as senhoras saiam do Roque Eu vou lembrar ao longo do coisa Vou lembrar do nome do coisa Do mercado Então eu fiz aquele trajeto Almocei na praça Como pai Uma criança De nove anos Comer aquele funge da praça É perigoso Aquele funge É assassino Aqueles funges Te põem em coma Porque aquelas tias da praça Não sabem servir Elas não servem com modos Elas te dão de comer Tipo pra uma semana Num dia E o meu pai me levou Olha o tamanho do funge Que tava vindo no prato E tão gritar Acaba Esse funge é pra acabar Sabe aquelas tias que Batem funge Tem um braço aqui bem grande Aqui essa parte aqui bem grande A transpirarem pra caraça Tira um calor Põe no... Aquele é o que dá o gostinho Pá pá Aquele é o próprio Mamo Olha Eu comi aquele funge Acordei em casa Acordei em casa Daquele funge Se pra mais velho Mata Imagina pra criança Eu comi aquele funge Acordei em casa Male já Porra É a morrer como pai Eu não consegui sobreviver como pai Eu fiquei uma semana como pai Eu voltei Pra cá da minha mãe Que ela... Ela foi pra cá da minha avó Não é? A pé Você vê o quão importante Era a minha situação Era um puto de nove anos Voltei A pé Aquela altura Estava a se aproximar As eleições Estava a se aproximar As eleições E tal Era a altura do burro E deram uns rádios Aqueles rádios Com a empelada Estava a dar um rádio branco Meti o meu rádio aqui Fones Com a bazar a pé Do Samizanga Até Na samba E no antigo controle Abute Ao vir rádio notícias Que eu não estou a entender Porque eu disse a mim Eu me soube ficar aqui Vou morrer Tua bazar Estrada a estrada Porque a única referência Que eu tinha a estrada Eu não tinha como cortar mato Só estou aí na estrada E como também Aquele tempo Aqui em Angola Você vê uma criança de novo ano Andar top Você não lhe liga Você tipo Está andando a faixa Eu estou a ver assim A minha mãe Não me reconheceu Tudo que ela me diz Eu vi um miúdo Parecido Como o filho Eu vi male Minguado Bem fosco da vida Imagina sair do Samizanga Naquela poeira Até O antigo controle da samba Imagina já o tamanho da baúca Que eu estava O quão fosco Eu estava aquela fosqueza Até aqui nas pálpebras Fica com poeira Tua a ver Minha mãe ouvia assim É assim É assim Tipo G né Hum Também estou a vir na direção dela Ele fala Ei, nenhum azar É assim É assim Também o espírito de mãe lhe dá Ela disse Grita O homem não está preparado É quer dizer Há algumas exceções Há algumas exceções Há algumas exceções Mas Do ponto de vista prático e geral Sempre há uma coisa na sociedade angolana Que muita gente não se dá conta Que as pessoas que sustentam esse país Do ponto de vista econômico Nem estão nos escritórios Nem são homens São mulheres Que todos os dias Fazem funcionar os mercados do país Andam nas ruas Na zunga São as pessoas que mais educam pessoas Que mais pessoas põem na escola Que mais sustentam famílias São essas mamães A zunga Se dependesse de nós Estamos fodidos Estamos fodidos Vocês sabiam disso? Já deram conta disso Que quem sustenta esse mercado são os senhores E desde há muito tempo Porque a mulher tem uma coragem Que o homem não tem Coragem da mulher não tem Coragem da mulher nós, homens, não temos Na hora mesmo do vamos ver Oh, esse mamu seu dos filmes Que nós ficamos assim a falar É porque não Eu protejo a minha mão Hum, esquece isso Ela também só está testada Quer ver até onde você está aí Só mesmo que você vê uma mulher A mulher é um único ser humano Que ela pode ser baixinha Mas ela salta para dar na cara De um gajo grosso Você homem entende que não é para fazer isso? Você teme pela vida Você não esquece isso Aí vem você estar aí com a tua mulher E ele é que está dando na cara do grosso Você tem que fingir que não lhe conhece Monsenhor, é tua mulher É, pai, eu Ué Esquece isso São mulher É que tem essa garra Muitos maridos aqui eles atrofiam Não, mulher, ele pode ser bem grosso Que te atrofiam Porque é essa coragem E essa coragem eu não estou a falar de boca para fora Eu presenciei Na minha vida Assalto na minha casa Gatunos a entrar Armados A ameaçarem tiros nos quartos Tiros Todos nós em casa a tremer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Os gatunos chegaram E depois gatunos Fodido naquele gatunos Gatunos entraram do teto Nós já pensei que metemos agradecimento Estamos safos Entraram do teto Partiram a telha A luz da lua que está entrando Tipo um anjo Ele também está a descer Tipo um anjo Do mal Gatunos Fodido entraram Os gatunos quando entraram na minha casa E ameaçaram fazer tiro Rajada Porque eles não estavam a conseguir abrir a porta Então ameaçaram rajada nos nossos quartos VORREGAI Mô pai é que saiu? Mô irmão mais velho que era judô Cá é que saiu? Ah porque eu sou cinturão Cinturão azul Leu batubuê Saiu? Nunca Eu até ainda podia falar Não saiu porque eu sou criança Mas mô pai Não saiu Meu irmão mais velho Nelson vem pra cinturão Armado já E depois Ele no bairro se mentia Que tinha pegada Tinha braço de ferro É? Tava no tempo das borracha preta Mentia que Ele fizia já que está assim Gestão Tem um braço de ferro Na hora do gatuno O braço ficou de papel Quem saiu Foi a minha mãe Que saiu E disse nos gatunos Ei! Foco! Vocês vieram roubar e não vieram matar. Atenção. Boa noite. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ai, ai, ai. Obrigado, acessual. E aviso já. Eu sei que o Nelson disse que ia oferecer preservativo, mas não vou dar. Eu tenho uma atividade muito corrida. Isso não vai chegar. Isso não vai chegar, não. Ah, Guaja, que também nunca experimentou esse mama. A oportunidade dele hoje é falar. Ei, pô, já deu o toque na namorada dele hoje. Tu tá com champanhe? Isso aí, não. Porque há outros preservativos. Aquele preservativo que os chogos vão usar porque são baratos, estão à racha, ficam um cheiro estranho em casa. Aqui está a dizer, hoje vamos também que eles vão provar um. Eu quero mesmo provar um. Isso não é pastilha. Alguém que vai tirar vai meter. Que é a coisa que me contaram que fazem na sensual. Eles têm que provar todos os preservativos. Não é provado. Eu falo, não, tem que testar, ver a elasticidade, para ver se não vai arrebentar. O boi de gajo reunido mesmo. Pessoas mais velhas. Reunidos no escritório, a testar a resistência do preservativo. Vem aqui, põe também a tua mão. Eu não sei que pênis é esse. Eu não sei quando é esse. Esse pênis é quando, assim. Também anda a exagerar, não é? Mandaram-me vídeos a verem como é que eles experimentam lá. Põem, tipo, a mão toda, a primeira. Ok. Põe a mão, depois põem assim, as duas mãos dentro do coiso e fazem isso. Para testar a resistência. Para ver se não vai arrebentar. E depois, às vezes, um faz assim. Não está na chama, mas o outro. Porque põe também a mão para ver. Em circunferência, se vai dar. E eu fico sempre a perguntar, mas, tipo, quem que tem esse tamanho? Você no braço todo não arrebentou? Não vai arrebentar mais ninguém assim. Não existem essas pessoas. Para quê? E testa os sabores. Também você encontra lá, tipo, até o seu, tem que vir. É o astar. Olha lá, baunilha.